Para mim, o Mã é uma ilha de tranquilidade dentro da cidade. E por estar num parque como o Parque Pirapuera, ele torna o Museu de Arte Moderno um lugar ainda mais especial. É um lugar que me inspira e me surpreende toda vez que eu venho. O Mã é a reunião de todas as coisas que eu sempre amei num lugar só. A Mã é um lugar que me mexe aqui ó... Arte A Mã é um lugar que eu tenho um lugar, e vou... Obrigado.